O Trio Capitu já existe há três anos e aí a gente, eu lembro que através da internet, a gente teve contato com o edital do Platéias Hospitalárias, que é esse projeto que acontece dentro do Doutores da Alegria. A gente achou fantástica a ideia e então há dois anos já que a gente participa desse projeto. Já estamos no nosso segundo ano, a experiência é sempre muito diferente. Cada vez que a gente vai ao hospital é sempre uma nova emoção e para hoje é um pouco diferente o que está acontecendo aqui no Parque das Ruínas, porque a gente não está indo aos hospitais, a gente está querendo mostrar aqui o que a gente faz nos hospitais quando a gente faz as visitas. Para cada concerto do Trio Capitu, a gente busca preparar o público para ouvir as peças que vão acontecer, que fazem parte do nosso programa. Então a gente busca também variar os compositores, às vezes cronologicamente, às vezes de acordo com a nacionalidade, isso é uma variação também. A gente gosta de sentir o público mais próximo e não com um certo medo ou receio do tipo de música que a gente toca, que é basicamente música erudita. A gente alterna também com o gênero popular, mas como a música de câmara, a música erudita tem um pouco esse estigma de ser uma música séria, a gente procura quebrar isso, deixar as pessoas bem à vontade. Então uma conversa a gente acha que é muito bom, que faz parte do espetáculo também. Então a gente apresenta os nossos instrumentos, o nosso processo de ensaio, várias informações que a gente acha que podem ser interessantes e estimulantes para o público. Eu acho que para a gente o público é sempre querido, é sempre o público. E no hospital é muito mais especial porque as pessoas não podem sair dali. Às vezes não tem muita opção do que fazer, o máximo que elas podem fazer é ler um livro. Então para a gente é muito emocionante poder levar o que a gente sabe fazer com muito carinho ali dentro daquele ambiente que às vezes é muito sofrido, quase sempre é muito sofrido. Eu acho que esse é um papel importante do artista, que todos os artistas deveriam ter isso em mente, de ir também até o público que às vezes não pode vir até a gente.